Está no capítulo 4, que é o último capítulo da carta aos filipenses, no versículo de número 19. Então, Filipenses 4, 19. Ele faz uma declaração de fé que eu acho muito poderosa. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essa declaração de fé que este apóstolo Paulo fez lá no passado e que pode ser importante e decisiva para as nossas vidas hoje. Ele disse assim, o meu Deus, olha só o que ele disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades através de Jesus Cristo. Então, Paulo diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades através de Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos a fonte, o meu Deus. Temos o resultado, suprirá todas as vossas necessidades. E temos o meio, através de Jesus Cristo, da sua graça e do seu poder. Eu gostei muito quando li esse texto, porque quando Paulo diz, o meu Deus, isso me chamou a atenção. Paulo sabia quem era o seu Deus. Paulo não tinha dúvida sobre o seu Deus e o poder do seu Deus. Uma vez, os discípulos estavam reunidos com o Senhor Jesus e ele perguntou aos seus discípulos, apóstolos, o que é que dizem os homens lá fora que eu sou? Então, eles responderam, uns dizem que é um profeta, uns dizem que é um mestre, um rabino. E então, ele diz assim, agora, não quero saber o que dizem as pessoas lá de fora, quero saber o que vocês dizem a meu respeito. Quero que vocês digam o que eu represento para vocês. Então, Jesus estava dizendo que eles precisavam entender o que se dizia sobre ele. Mas ele estava muito mais preocupado sobre o que os seus apóstolos pensavam sobre ele. Então, aqui, nós paramos também para ver o que nós pensamos sobre o nosso Deus. O que é o meu Deus? Quem é o meu Deus? Qual é a extensão desta expressão de Paulo para a minha vida pessoal? Eu me lembro de uma canção que um dos nossos poetas escreveu e também foi musicada, que diz uma coisa muito interessante. O meu Deus é um Deus de milagres. O meu Deus é um Deus de promessas. Então, se o meu Deus é um Deus de milagres, e o milagre é a quebra da ordem natural com uma intervenção especial de Deus. Quando Deus intervém na nossa trajetória e faz por nós aquilo que naturalmente a gente nem imaginava que fosse possível de acontecer. Então, é como se Deus alterasse o rumo das coisas para trazer sobre nós uma realidade nova, diferente daquela que era a nossa expectativa. Então, Deus realiza o milagre. Mas o milagre não é somente a quebra do mundo natural para entrar com o mundo espiritual dirigido por Deus. Mas também através das situações. Estes dias atrás, estávamos orando pelo Etevaldo lá no hospital. E o que nós pedíamos ao Senhor? O Senhor é que os médicos, com sua sabedoria, com seu conhecimento, com sua generosidade, com sua bondade, cuidem do Etevaldo, como se fossem mãos tuas cuidando dele. Então, orávamos para que os medicamentos fossem aplicados da maneira correta. Que o diagnóstico ali fosse seguido de um tratamento coerente, compatível. Que os equipamentos, os profissionais, as enfermeiras, os cuidadores, que aquele ambiente todo contribuísse para que ele pudesse ser resgatado daquela doença. E hoje, quando soube que ele já está fora daquele ambiente, já está agora se preparando para retornar para a sua casa, meu coração se enche de alegria. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Não apenas quando ele opera extraordinariamente, mas quando ele opera através das situações. E vai dando sabedoria e entendimento. E vai organizando a vida ao redor para cumprir na nossa experiência pessoal um momento especial de libertação, de cura, de transformação de pensamento, de superação de obstáculos, de afastamento das coisas ruins, que podem nos tragar. E muitas vezes nós nem vamos saber, porque Deus já terá nos livrado antes mesmo destas coisas acontecerem. Então, meu Deus é um Deus de milagres. A Bíblia é um livro cheio de milagres. A Bíblia está repleta de situações em que o povo de Deus experimentou intervenção poderosa de Deus, alterando as coisas, livrando, abençoando, curando. Ainda hoje, estava dizendo, momentos antes, que numa ocasião, Jesus curou dez leprosos. E só um veio agradecer. Só um reconheceu. No domingo, na quarta passada, a gente estava falando também de curas realizadas pelo Senhor. E em todo o tempo, a Bíblia vai relatando curas e intervenções especiais de Deus, através do seu filho Jesus, que, entre nós, realizou coisas maravilhosas e extraordinárias. A Bíblia diz que ele andou entre nós, fazendo o bem. Então, meus irmãos, quem é o seu Deus? Como é que ele opera na sua vida? Como é que você o entende na intimidade do seu coração e do seu entendimento? Olha só, então, o meu Deus é um Deus de milagres. Mas o meu Deus também é um Deus de promessas. Não apenas milagres que intervêm nas nossas vidas para corrigir o rumo de alguma coisa que está errada, alguma doença, alguma dor, alguma tribulação, mas também ele é um Deus de promessas. Ele faz com que nós coloquemos em nossas memórias as coisas que podem nos dar esperança. como disse Jeremias, quero trazer à memória as coisas que podem dar esperança. É isso que é o nosso Deus, o Deus da esperança, o Deus da fé, que remove as montanhas. A Bíblia diz que uma pequena fé nas mãos do Senhor pode operar uma transformação gigantesca. Então esse dom da fé é uma dádiva de Deus para o coração de cada um de nós. Por isso que ele nos dá este dom, para que com este dom nós possamos descobri-lo. E em descobrindo o Senhor, descobrimos a esperança, descobrimos a vida eterna, descobrimos o poder do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não tinha vergonha do Evangelho porque ele sabia que o Evangelho era o poder. Então meu Deus é o Deus de todo poder. Que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. É aquele que coloca uma porta aberta diante de nós que ninguém pode fechar. É o Deus poderoso da criação, aquele que usou sua palavra no passado para chamar a existência a esse mundo. Foi aquele que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E foi aquele que disseis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é o Deus que em Cristo nos visitou poderosamente. Nosso Deus é um Deus de promessa. Ele diz que viria ao nosso encontro, prometeu-nos isto, já lá no Gênesis. E em se cumprindo o tempo, a plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher, cumprimento da promessa. E ele disse, quando voltou ao Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito que estará convosco. Cumpriu essa promessa no Pentecoste. Desedificarei a minha igreja. Cumpriu essa promessa, edificando a sua igreja e colocando-nos em comunhão uns com os outros. E ele mesmo se propôs de ser a nossa cabeça, a nossa mente, dirigindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então é um Deus de promessa. Mas também, ele é um caminho no deserto. Diz o poeta, Deus é o caminho no deserto. Quantas vezes nossa vida parece meio caminhando no deserto. Olhamos para o lado e não entendemos, não vemos, não compreendemos. E deserto, às vezes, é uma sensação de solidão. É uma sensação de vacuidade, de niilismo, né? Então olhamos para o deserto e temos medo do deserto. E até no deserto, se você prestar atenção, foi lá que Jesus foi tentado pelo demônio, querendo desviá-lo dos propósitos de Deus. É ruim. O deserto, às vezes, pode ser um lugar difícil de provação. Quando você vê a libertação do povo do Egito, até entrar na Terra Prometida, foram 40 anos de deserto. E nesse deserto, o povo padeceu algumas situações difíceis. Mas nesse deserto, o povo percebeu a boa mão de Deus o tempo todo. Por isso que o poeta também diz que ele é luz na escuridão. Porque você lembra que ele colocou uma coluna de fogo para guiar o povo pelo caminho, para iluminar o caminho. Então, Deus é luz. Deus ilustra. A palavra de Deus fala que Deus é como aquele que ilumina o nosso caminho. Ele nos conduz. E a Bíblia diz que a nossa vida pode ser como a aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Não por causa da nossa própria competência, mas por causa do Espírito de Deus que habita em nós e trabalha conosco e vai retirando o velho homem e vai construindo o novo homem. E nós vamos caminhando neste caminho de restauração, de transformação, de santificação, até encontrarmos a glorificação que é a nossa morada eterna com o Senhor. É o Deus... É um caminho no deserto. É uma luz na escuridão. Ele passa por este projeto tocando os corações. É um Deus que toca os corações. É o Deus que age na história. É o Deus que não está distante, indiferente ao sofrimento de cada um de nós. Mas é um Deus que está aqui presente. A Bíblia diz que o nome de Jesus, um dos nomes atribuídos a Jesus, é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Deus nos visitou e na presença de Jesus, Deus nos abençoou. Então, quem é o seu Deus? É um Deus de milagres? É um Deus de esperança e de promessas? É um Deus que abençoa a sua vida de fé? É um Deus que te socorre nas horas decisivas da vida? Quem é meu Deus? Você pode dizer como poeta, meu Deus é um Deus de milagres, meu Deus é um Deus de esperança, meu Deus é um Deus de promessas, meu Deus é um caminho no deserto, meu Deus é uma luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. e não é apenas porque o Senhor é assim na literatura, o Senhor é assim na nossa experiência pessoal, na nossa particularidade. Mas esse Deus, o que ele representa para nós? O texto diz assim, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ele suprirá todas as vossas necessidades. não há nada que o nosso Deus poderoso da criação não possa fazer por nós. Não há nada que ele não possa nos ajudar a superar. Não há nada que ele não possa nos instruir e nos aconselhar. Tanto que quando Isaías estava com certa dúvida sobre o caminho a seguir, o Senhor disse para ele, vinde, façamos juntos o nosso arrasoado, expõe os teus motivos, a ver se eu posso te justificar. Então, nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que não está distante, nem se distancia, nem se descola da nossa realidade. Pelo contrário, ele nos chama para o diálogo, vinde, façamos juntos o nosso arrasoado, expõe os teus motivos, abre o seu coração, fala com o Senhor, expressa aquilo que está dentro da sua alma. o salmista diz, porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Fale com o Senhor sobre a sua alma abatida, sobre a sua perturbação de espírito, porque o Senhor se interessa por você. E faça como aquele indivíduo que disse ao Senhor Jesus, diz uma só palavra e minha alma será salva, diz uma só palavra e minha casa será restaurada, e a vida do meu filho, do meu servo, do meu parente, será curada, será transformada. Então, o meu Deus é um Deus de milagres, e ele suprirá todas as vossas necessidades. Então, reflita agora, e coloque numa folha de papel a sua necessidade. Escreva a sua necessidade, seja objetivo com o Senhor agora sobre a sua necessidade. Fale com ele, diga, se tem o som do meu coração, conhece os meus pensamentos, e Senhor, eu penso que a minha maior necessidade é essa aqui. E apresenta ao Senhor, e peça a ele que revele para você se aquela maneira que você está enxergando a vida é a maneira certa, porque às vezes a necessidade é uma porta que Deus vai usar para nos mostrar e revelar coisas que a gente nunca imaginaria. então você tem que ter, como eu tenho que ter, nós temos que ter a humildade de apresentarmos ao Senhor a nossa visão, e a nossa visão é limitada, porque nós não somos infinitos nem eternos, nem oniscientes, nós somos limitados, então vamos apresentar ao Senhor, e vamos pedir a ele que nos conduza em toda a verdade, para que nós possamos saber e compreender o que ele realmente quer trabalhar em nós, através de nós, para nos capacitar, não somente para vencer a nossa problemática, mas para sermos instrumentos poderosos nas suas mãos, para abençoar as pessoas. Então, meu Deus, disse Paulo, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo tinha recebido dos filipenses uma oferta generosa, e Paulo disse, eu fiquei muito feliz quando vocês se lembraram de mim. era como se Paulo dissesse, Deus usou a vida de vocês para suprir necessidades minhas. Então, ele disse, eu não fico arrogante nem prepotente achando que eu sou melhor do que os outros, mas fico feliz de saber que o coração de vocês se inclinou a fazer algo por mim, e isso foi trabalho que Deus fez nascer no coração de vocês. Então, isso me leva a agradecer a Deus, a instrumentalidade de vocês. Olha que Paulo estava agradecendo, e Paulo disse, olha, eu já passei todo tipo de problema, eu sei estar abatido, nessa carta mesmo, ele disse, eu sei padecer necessidade, eu também sei viver na abundância, mas, sobretudo, eu creio que Deus está no controle da minha vida. Paulo, uma vez, nessa carta mesmo, aliás, no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo disse que queria pregar o evangelho na Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Sabe por quê? Porque naquela noite, o Senhor Deus mandou um anjo falar com ele durante a noite, e a palavra do anjo era, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele ia para a Ásia, mas o Senhor mudou o caminho dele para a Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, ele encontra esse Timóteo, e então, ali, ele organiza essa igreja, e essa igreja floresceu e frutificou. Então, Paulo se torna aquele instrumento de Deus que estava maleável nas mãos de Deus. Ele podia abrir mão da sua ideia de ir para a Ásia quando o Espírito Santo lhe convenceu. E ele foi para onde o Espírito Santo lhe havia mandado. Então, meu Deus, é um Deus que me dirige, meu Deus, é um Deus que dirige a minha vida, meu Deus, é um Deus que supre as necessidades. Ele usa a vida da gente para abençoar outras pessoas, e usa a vida de outras pessoas para abençoar a nossa vida. Então, meu Deus, suprirá todas as nossas necessidades. É importante que a igreja entenda que Deus nos dá dons espirituais, não para que a gente seja empoderado, mas para que a gente seja instrumento para abençoar a igreja, porque os dons são para a igreja. Então, don de contribuir, don de orar, don de ajudar, don de ensinar, tem don de todo jeito, para que a igreja do Senhor seja edificada, para que o corpo de Cristo seja crescente, forte e poderoso, não por conta de qualquer orgulho ou arrogância, mas porque Deus precisa de uma igreja forte para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Portanto, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Agora, qual que é o meio? Ele suprir isso por causa da universidade, ele suprir isso por causa do governo, ele suprir isso por causa... Ele suprir por meio de Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que estão todos os insondáveis tesouros do Senhor, do Pai Poderoso. E ele, ao nos dar Cristo, nos deu com Cristo todas as suas possíveis heranças. Tanto que nós somos herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo de todas estas extraordinárias e excelentes promessas de Deus e tesouros e riquezas de Deus. Então, o meio de alcançarmos as graças do Senhor, nosso Deus, é através do Seu Filho Jesus. Então, temos que colar no Senhor Jesus. Assim como os ramos devem colar na videira, para no tronco, para frutificar. O ramo só frutifica se estiver na videira. Assim, nós só teremos nossas necessidades espirituais, emocionais. Nós temos que estar vinculados a Jesus, à videira verdadeira, para que nós possamos frutificar na ponta. O fruto do Espírito, benignidade, bondade, amor, temperança, alegria, fé, domínio próprio. Olha, tanta coisa poderosa para nos desenvolver como pessoas, como profissionais, como marido, como esposo, como membros da igreja, como profissionais na sociedade. Deus precisa de pessoas vinculadas na videira, para que frutifiquem o fruto bendito do Espírito. Não é verdade? Então, encerrando, o meu Deus, o seu Deus, verdadeiro Deus, aquele que a Bíblia ensina, aquele que a Bíblia revela, aquele que a Bíblia mostra, aquele que você recebeu pela fé, aquele que te salvou e fez de você uma nova criatura, o seu Deus poderoso, suprirá todas as suas necessidades, porque ele é um Deus na escuridão. Se você está indeciso, sem perceber, sem enxergar, meio cego na vida, sem direção, o seu Deus, ele é a luz na escuridão. Ele é um caminho no seu deserto. Ele é uma fonte na sua jornada. Ele é aquele que está com você todos os dias da sua vida. Ele é aquele pastor que te conduz, que abre uma mesa perante você e faz com que as adversidades não tenha o poder de te destruir. É aquele que faz acampar os anjos ao teu redor, ainda que o maligno fique bramando como um leão. Este é o teu Deus. Este é o teu poderoso criador e sustentador. Ele suprirá todas as suas necessidades através da figura majestosa de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esteja em Cristo. Aproxime-se do Senhor, abra sua vida, recebam na intimidade do seu coração o Cristo ressurreto, que diz que mandaria o seu Espírito Santo para entrar em nossa vida e estabelecer um companheirismo conosco e nos guiaria em toda verdade, utilizando a palavra dele como instrumento de revelação. Então, vamos fazer isso. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe a sua vida, a sua família, abençoe a sua noite, uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite feliz, tranquila, e que você levante amanhã como uma criatura disposta a enfrentar tudo, porque você tem um Deus de promessas, você tem um caminho no deserto, você tem uma luz na escuridão, você tem um Deus que ama você de uma maneira tão poderosa, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos orar, então? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos ovelhas do teu pastoreio. Nós te damos muitas graças porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Está muito claro na expressão pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. ou seja, é um suprimento diário, é um suprimento constante. Ó Deus bendito, e não é apenas de uma ou outra área da nossa vida, é todas as nossas necessidades. Nós, então, te agradecemos por isso e te agradecemos porque é por meio de Jesus, por meio da graça de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, por meio do que Jesus nos amou e fez por nós, que nós conseguimos todas estas bênçãos extraordinárias. E é pelo nome dele que nós comparecemos à presença do Pai para agradecer e para dizer que estamos com os nossos corações abertos para a liderança do Espírito Santo. Pedimos que esta bênção se estenda a toda a nossa igreja, a todas as famílias, a este país gigantesco que é o Brasil e que todo mundo possa encontrar em algum momento a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém.